Xantana do Livramento Trinta de sete de mil oitocentos de vinte e três Trinta de sete de dois mil e vinte e três É certo Do livro de nossa história Fui sacando tento a tento Um poema de fundamento Pra que saiba a mocidade Um pouco de sua cidade Xantana do Livramento Charruas Minonos e Guenoas Seus primeiros habitantes Chegados aqui muito antes De que o conquistador Na fusão de Etenias Nossa querência nascia Na santa paz do Senhor Curato Vila Cidade Nossa Senhora do Livramento Santana do Livramento Na sequência nominal E para ponto final Santana do Livramento Terras foram doadas Para alguns já assentados Tendo entre os agraciados Um Menezes Que adquiriu Terras para a igreja E ali Ali São Diogo surgiu Eis aqui Breve relato De um nativo deste chão Por certo Outros virão Continuar essa quarteada Com querência Somos tudo Sem querência Somos nada Salve Salve os 200 anos De nossa bendita Santana do Livramento Autor De docento de Oliveira Leu o Sobranco Santana do Livramento Sua história Dicentenária Relatada por Historiadores Pesquisadores E sua própria comunidade No intuito De reviver Nossos fatos Legado E personagens Ao longo dos 200 anos Uma verdadeira viagem Ao passado Para orgulho No presente E pretensões De futuro Tão marcante E magnífico Quanto sua própria existência Este presente É para ti Comunidade Santanense Eu sou professora Trabalhei 25 anos No ensino médio E trabalhei Depois na faculdade Outros Quantos anos Ao todo Eu já trabalhei 48 anos Minha formação É pedagogia Mas depois Precisaram de professora Eu trabalhei Com o SPB E eu dava organização E eu dava organização social E política da cidade E meus alunos Me perguntavam muito A gente estuda Tanta coisa Dos outros Nós não sabemos Nada da nossa cidade Depois nós fizemos Depois nós fizemos um trabalho Sobre isso E quando eu resolvi fazer mestrado Eu já tinha estado com o pessoal da geografia Tudo Entrevistando o Gornat E resolvi então Trabalhar com o Ármor Porque a história do Ármor É a história de Santana Sou um santanense Meu nome é Paulo Renato Mena Rodrigues Militar do Exército Brasileiro Hoje na reserva Graças a Deus Um apaixonado pela leitura De livros da história do Rio Grande do Sul E por consequência ali Um pesquisador Um historiador Mas muito focado Muito identificado Com as revoluções Eu Parece que eu vivi aquela situação Eu me identifico Eu passo numa área rural Onde teve uma batalha Parece que aquela energia Contagia Isso me leva mais e mais ainda A correr atrás da informação De pesquisar De descobrir Quem andou por ali Quem pelhou Por que causa Por que motivo O meu nome é Antônio Carlos Cunha Valente E sou radialista Há muitos anos Trabalhei Em várias emissoras de rádio Em Santana do Livramento E em outras cidades Aqui no Rio Grande do Sul Sou pesquisador Apaixonado por história Também trabalhei No jornal No jornal A Plateia No jornal Folha Popular Aqui de Santana do Livramento Sempre trabalhei Em várias atividades Ao mesmo tempo Fui desenhista Arquitetônico Projetista Entrei na saúde do Estado Para construir as políticas De doenças de infecção Contagiosas Onde construí o Laboratório De Fronteira E me dediquei muito A ler E sempre gostei de ler Sempre gostei muito De escrever E Ivo Cagiani Me inspirou muito Quando eu acompanhava Os seus cadernos E a dificuldade que ele tinha De levar a história De Santana do Livramento Isso me tocou muito Eu comecei a ler Ivo Cagiani E a estudar Ivo Cagiani De uma maneira Muito peculiar Porque Ivo Cagiani Transpirava Livramento E daí que eu fiz um livro 1823 Digital Em retentiva A Ivo Cagiani A questão é porque cheguei E não tem ninguém Que me mande Quer gostem Ou quer não gostem Dos lugares Onde eu ande Porque afinal Eu chamo a tradição Do Rio Grande Buenos dias Agradeço A gentileza Dos amigos Vir até o meu rancho Falar com esse Índio velho De 93 anos Vocês são jovens Nasceram Numa outra época Eu nasci em 1929 Ali na Sanga da Piola No tempo Do guria bombado Eu sou do tempo Do caça curta Que vai no chão Eu sou do tempo Que é a pobreza Era uma coisa linda Que queiramos ou não Nós somos história Nós somos o Rio Grande Nós somos descendentes De um farropilha Bom, eu me chamo Camila Bras Biscardi Eu sou professora de história Da rede municipal E da rede estadual De ensino E eu tenho uma vontade De conhecer mais Sobre a história Do município E isso partiu Desde a minha infância Bom, eu me criei aqui Na região da Praça da Estação É uma região Que eu tenho Bastante memória afetiva E foi com base nisso Que depois Que eu fiz a minha graduação Eu busquei resgatar A memória Da nossa fronteira Então há 10 anos Eu realizo essa pesquisa Por fotografias E por histórias de pessoas Pela memória De família também Das pessoas E através do Facebook E hoje do Instagram Nós temos então 20 mil seguidores Com o Memória da Fronteira Que é um trabalho Que eu venho realizando Há 10 anos E é um trabalho Que muito me orgulha Mais ou menos Há 10 mil anos Vieram aqui Para o Rio Grande do Sul Os Guaranis Os Guaranis Vão ser muito importantes Não sei se vocês notaram Que os nomes daqui De Santana e Rivera Os rios Quase tudo é Em Guarani Porque os Guaranis Eram os mais adiantados Os que impuseram A sua cultura A sua língua Aos outros São os índios daqui Do Pampa Que são os Charrua Os Minuano Os Genoa Eles tinham Nesse 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 Pampa Então De planícies E pequenas coxilhas Eles Os animais Que eles mais caçavam Que era a Ema Ou a Vestruz Nós chamamos Avestruz Então eles faziam tudo isso correndo Os Guaranis eram muito mais adiantados Eles eram semi-nômades Ou seja, eles passavam De dois a três anos em cada lugar E depois se mudava Para quem se mudava Para quem se mudava Nós aqui Os Pampianos De seis em seis meses Eles se mudavam E para quem se mudava Regularmente Vocês imaginem o que é um cavalo O que é um boi O que é uma vaca Que não precisava caçar Eles ficaram alucinados Com tudo isso Santana do Livramento Eram campos neutrais Então Um dos últimos Os últimos tratados Que houveram entre Espanha e Portugal O Tratado de Santo Indefosso Em 1773 Era terra selvagem Os índios carregavam a carne Que eles pegavam do gado nativo Que inclusive o gado naquela época Introduzido pelas missões Eram basicamente para produzir couro E eram gados selvagens Era um gado selvagem Que eles carneavam Tiravam só uma parte Principalmente as costelas Colocavam na anca dos cavalos E... Porque eles levantavam O acampamento todo o tempo Porque já andavam por aqui Os primeiros colonizadores Os primeiros militares Os jesuítas Que trouxeram para cá o gado O gado veio Gado e cavalo Vieram de navio Para São Paulo De São Paulo Vieram para cá Para as missões Quando as missões São atacadas Pelos paulistas Eles... O gado fica solto Então Os... Os índios Pampianos Passam a arrebanhar Esse gado Os indígenas se adaptaram E seguiram tomando conta do gado Que era o que eles sabiam Gostavam de fazer Adoravam o gado Então eles se adequaram E as guerras Eles também adoravam guerra Era uma felicidade Quando começava a guerra Em qualquer lado Eles se apresentavam Peleia Gado gordo E liberdade Para eles era o máximo Em 1811 A porta aqui em Santana do Livramento O exército de Dom Diogo de Souza E junto com... Que fizeram uma frente Para libertar Montevideo De Artigas E do general Rondon Que estava em luta contra Buenos Aires O cabildo de Buenos Aires Que o Uruguai evidentemente Artigas queria independência do Uruguai Já naquela época E no tratado de Santo Indelfonso Que vai... Que atravessa o Rio Grande do Sul Desde... De Chuí até São Borja Artigas transitava livremente Por aqui Por essa... Por essa região Tanto que temos O rincão do Artigas Onde lá estão As eólicas E... E houve muitas contendas aqui Fazendas invadidas pelos artiguisas Às vezes odiavam os portugueses E Santana do Livramento A partir desse momento Com os acampamentos militares Que estavam aqui Inclusive invadiram o Uruguai Por causa disso É... Na disposta de terra Até 1851 Quando o Brasil Recém fez o primeiro O primeiro tratado com o Uruguai Mas em 1851 Já existia aqui Em Livramento Que a partir de 2000 De 1814 Com a chegada do exército Aqui Do exército imperial aqui Para guarnecer as fronteiras Santana do Livramento Vieram junto com eles Alguns familiares Algumas pessoas E estanceiros Que na verdade Eram todos eles militares Que receberam suas terras As sesmarias Para... Como posicionamento estratégico De fronteiras Santana do Livramento É uma cidade Que vai nascer Nessa região Para ter a ocupação Então era uma região De bastante conflito Várias guerras foram travadas Aqui Nesse território E Livramento nasce Com essa possibilidade De marcar a presença Brasileira nesse espaço Então o Livramento Vai nascer lá No São Diogo A paróquia foi construída Mas acabou não dando muito certo E depois no local Que hoje se estabelece A nossa cidade Então o Livramento Tem uma história Marcada por guerra Por conflito E pela posse de terra Esses primeiros habitantes Aqui Os primeiros que ficaram Que sentaram Pois aqui São do exército Que se chamou Pacificador Se você se lembra Em 1808 Veio o rei De Portugal Para o Brasil Em 1804 A França Tirou o rei Da Espanha E botou O irmão Do imperador Napoleão Como rei Da Espanha Então Nesse momento A rigor Todos nós Aqui Na América Não tínhamos mais O colonizador Nós podíamos nos mandar A rigor Então O representante Do rei da Espanha Aqui no Uruguai Pediu ajuda Em 1810 Para o rei de Portugal Que era casado Com uma princesa Espanhola E ele montou Um exército Que foi chamado De pacificador Mas que na verdade Queria anexar O Uruguai O Uruguai Era o grande sonho De Portugal Porque se a gente Analisar Os portugueses Eram os homens Dos mapas Se tu analisa Nos mapas Existe um território Contínuo Entre o Rio Grande do Sul E o Uruguai Então eles queriam Já tinham tentado Com a colônia Do sacramento Depois trocaram A colônia Do sacramento Pelo 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 Sete povos A leste Do rio Uruguai E eles Mas eles ficaram Sempre com aquela espinha Então era Para vir aqui E conquistar O Uruguai Os Uruguai Se deram conta Que não era nada De exército pacificador E fizeram as pazes Entre os revoltosos E os que queriam Permanecer ligados A Espanha E aí o exército pacificador Recuou E já ficou aqui Em Santana Eles chegaram primeiro Lá no arroio Carolina Que se chama Carolina Porque a nossa imperatriz Porque a nossa imperatriz Se chamava Leopoldina Carolina E um acampamento militar Tinha sempre Cozinheiras Tinha Era toda uma engrenagem Praticamente uma cidade Então quando eles voltam Portugal resolve O rei de Portugal Resolve Doar Cés Marias Para o exército Então vão ser doadas Cés Marias E essa ocupação Vai se dar pelo exército Aí a partir daí Que surge então A necessidade De criar um centro comercial Então primeiramente No San Diogo Acabou não dando muito certo E aí sim Vai ser construída A igreja matriz No local que está hoje Mas não é o mesmo prédio O prédio foi demolido Reconstruído E a partir daí Com essa necessidade De centro comercial Que vai nascer A cidade de Santo Mundo Livramento Eles tinham dois objetivos Bem claro Fixar o homem à terra Era o estancieiro Mas ao mesmo tempo Esse estancieiro Era um militar Ele tinha que defender Portugal e o Brasil Frente aos seus inimigos Uruguaios e Argentinos Então um grupo de 80 pessoas Mais ou menos Naquela época Em 1814 Lutaram muito Para que fosse construída Uma capelinha aqui No atual local Onde está a igreja matriz E essa capela Quando se estabeleceu Aqui em Santo Mundo Livramento Ela foi oficialmente Registrada em 1823 Com autorização da igreja Com autorização da igreja Aí Santana do Livramento Começou o seu desenvolvimento Começou a sua trajetória De urbanização E de desenvolvimento Em São Diogo Que o padre Se negou De abençoar Porque aquele tempo Não começava a cidade Começava a capela Em volta da capela Que tinha a cidade Ele passou Pelo que eu passei Uma tormenta Uma coisa E aquilo ficou tudo Barro E não tinha Ele disse Aqui não tem condição Não vou abençoar coisa nenhuma E foi-se embora Então o pessoal Veio aqui Para Santana Caso de Santana Que nós fomos Em cima Da costilha de Santana Se vocês tirarem As casas Tirarem Toda essa parte Urbana Vocês vão ver Que a costilha de Santana É toda Dos Andradas E da Rivadavia As duas cidades Tiveram o mesmo início Mesmo início Eles eram Estâncias Guaranis Tinham os índios Pampianos Devem A maneira de construir A cidadania deles Foi diferente Porque no Brasil Eles distribuíam As sesmarias O exército Mesmo distribuía No Uruguai Eles faziam Uma cidade Ou pueblo Daí que vêm Os sete povos Que era uruguaio Então O povo Era construído Primeiro Com organização Estatal E depois Eles distribuíam As sesmarias Então É um processo Totalmente diferente O processo português Era muito mais rápido Na primeira capela A dona Ana De Vargas Cedeu Uma estátua Que ela tinha trazido De Santa Ana Mas O nome da cidade Era Nossa Senhora Do Livramento Então Aquele jeitinho brasileiro A Nossa Senhora Santa Ana É a mãe Da Maria Então Eles trocaram A Maria Botaram A Santa Ana Do Livramento Livramento Quer dizer O parto O bom parto Que naquele tempo Morria Horrores de mulheres Do parto Elas tinham Muitos filhos Casavam muito cedo E morriam Também Muito Porque o parto Era uma hora Então A Santa Ana Se pensava Ia ajudar Nos partos Para as crianças Não ficarem órfãos Maridos Viúvos Que era uma realidade Muito próxima Das pessoas Livramento É uma questão estratégica A localização Até os quartéis De livramento São bastante estratégicos E a gente vai ter Diversas revoluções Que vão ter O nosso território Como palco A gente tem A Revolução De 1923 A gente tem A forte ligação Dos maragatos E dos chimangos Então várias batalhas Foram travadas Inclusive No centro Da nossa cidade Aqui bem próximo A estação férrea A gente tem A questão Do beco do maragato Então a gente tem A degola A gente tem Uma questão Muito rica Baseada No centro Da nossa cidade Que a maior parte Das pessoas Desconhece Então o Santana Do livramento Tem uma história De luta Sangue O general Osório Fez um memorável Discurso No congresso Lá no Rio de Janeiro O Marechal Para o exército Imperial Com todas as vidas Que pereceram Aqui Para conquistar E demarcar Essa fronteira Bom Aqui em livramento Aqui nós temos A figura Do Davi Canabarro Muito identificado Com a nossa cidade Apesar de ter nascido Em Itacoari Vem no final Da sua carreira Militar Digamos assim Final de sua vida Aqui para Santana Então depois de 45 Ali do tratado De Ponche Verde Varão de Caxias Nomeia Canabarro Como o comandante Militar da fronteira Pegando aqui A região de Quaraí Livramento Até Bagé Tudo isso aqui Era ele que guarnicia E comandava militarmente Em consequência Ele vem para cá Ele compra ali Junto com o seu irmão No primeiro momento Se não me engano A estância de São Gregório E dentro da estância Ali tem um local Ali que ele Chamava de recreio Onde ele organiza O seu exército E quando ele vinha Para a cidade Aqui ele se utilizava Dessas dependências Nossa retaguarda aqui Que é conhecida Casa da Vica Navarro Então quando ele vinha Para a cidade Para fim de compras Ou de reuniões políticas Mesmo assim Ou para a parte de saúde Até Ele se utilizava Dessas dependências O Onofre Pires Ele disputava Com o Bento Gonçalves A liderança E eles Não se entendiam bem E se acusavam Mutualmente De serem fracos Então naquele tempo Os homens Quando se dizem Como atingiam A honra de outro Era decidido No doelo O mais simples Pião de estância Ao militar Ao coronel Mais importantes Eles se desafiam Já era a final Da revolução Na verdade Ali O desgaste Já existia Dentro da tropa O Bento Gonçalves Há muito tempo No poder Já vinha com o desgaste Do seu comando Ali O Onofre Pires Seu primo Um pouco ciumado Talvez assim Começa a difamar O Bento Gonçalves O Bento Gonçalves Descobre Manda uma carta Para o Onofre Desafiando ele Para um duelo Porque naquela época A verdade Era confrontada No duelo O Onofre Pires Aceita o duelo Vem aqui Para essa região Do topador Onde se encontravam Aqui Ele sai Para uma área Afastada do acampamento Ocorre o duelo De adaga Entre os dois O Onofre Pires Mais novo Maior E mais forte Porém Menos experiente Na luta Com a espada Ou com a adaga Nisso O Bento Gonçalves Fere seu primo E acaba ali O duelo O Bento Gonçalves Socorre O Onofre Pires Traz até o acampamento Só que dois dias depois O Onofre Acaba falecendo Ele não registra Os ferimentos Esse é o nosso Duelo do topador Aqui em Santana Do Livramento Livramento foi visitado Por Dom Pedro E existem registros No diário Do Genco Do Dom Pedro Que ele fala Que Livramento Era uma cidade Muito bonita E ele comenta Sobre a receptividade Do povo Sobre a questão De que A partir do momento Em que eles chegaram Eles foram super bem recebidos E tiveram diversas festas Então é um momento marcante Onde o povo Do Livramento Teve Essa visita ilustre E a gente conhece Disso através Do diário Do Genco Do Dom Pedro De 1865 Dom Pedro Veio em Santana Do Livramento Justamente por causa Desse tratado De Limites Veio conferir E foi bastante Folclórico aqui Porque na época Queriam jogar fogos De artifício E não foi permitido Porque as casas Eram de Capim Santa Fé Então poderia ser Dizimado O povoado Caso jogassem Essas Essas fogos De artifício E Dom Pedro Faz Através de Conde Diu Que eu acompanhava Que é o marido Da princesa Isabel Faz uma descrição Muito bela De Santana Do Livramento Com seus pomários Com seus sítios Com suas chacras Que era uma cidade Com um lugar Muito simpático Já apresentava Naquele momento Que a Ribeira O povo A Vila de Cebajos Receitava sendo criada Que foi em 1862 Justamente A Vila de Cebajos Foi criada Para ser contapor A Livramento Que foi criada Em 1823 No domínio Da expansão Territorial Da militar E falando Da história De Livramento Então a gente Fala da Farropilha Fala da Federalista Fala do quartel Ducati Esse quartel Ele é desativado Em 1908 Por Carlos Barbosa Mas por influência Política De Borges de Medeiros Pelo medo Do poderio militar Que João Francisco Tinha aqui na época Poderio militar E por consequência Poderio político também Então o quartel É desativado Porém João Francisco Continua na cidade E com o tempo Ali como toda A região Não é diferente Surgem aqui Duas famílias A do João Francisco Pereira de Souza E a família Do Flores da Cunha João Antônio Flores da Cunha E são inimigos políticos Para concorrer A prefeitura Para tudo E assim vai Em 1910 Livramento aqui Existiu O Clube Pinheiro Machado Na Rua dos Andradas Ali em frente Da Praça General Osório Aquela região ali Clube Pinheiro Machado Ali era um ponto De encontro Dos políticos Das autoridades Da cidade Para tomar uma bebida Para jogar uma sinuca Coisa assim E era inevitável Muitas vezes O encontro De uma família Com a outra E num desse encontro Estava lá dentro Se não me engano A família do Flores da Cunha E chega a família Do João Francisco Do seu irmão Bernardo É Bernardo O nome dele Ocupete suas campanhas E inevitavelmente Ali um comentário Um comentário E outro Surge uma briga Física No primeiro momento Depois logo em seguida Já puxa do revólver Ali E a troca de tiro É imensa Tem algumas narrativas Ali Que fala Tem 300 tiros No total Foi trocado Ali E morre Um dos irmãos Do João Francisco Aquele clube Ali Inclusive o presidente Do clube Era o juiz Da cidade E conta a história Que ele é um E quando começou O tiroteio Pulou a janela E fugiu lá Pela Conde Para o Alain Rivera É o que conta A história E com a morte Do irmão Do João Francisco Qual é a consequência Borges e Medeiros Nomeia para cá Juvencio Lemos Major Da Brigada Militar Que estava subordinado Lá a Santa Maria Ao primeiro RP Mon Ele é nomeado Para cá Como delegado E chega nessa função Aqui na cidade Para botar ordem Só que junto com ele Traz um efetivo Um esquadrão inteiro Da Brigada Militar E é essa história Esse fato Que dá origem Que é o nosso Segundo RP Mon Que no primeiro momento Ele é Segundo Enquistamento De Cavalaria Depois ele vem Receber a denominação De Segundo RP Mon Virtuoso E participa Da Revolução Em 1923 Muitas batalhas Muitos combates Principalmente aqui Na região Inclusive ele era Subordinado Depois A Brigada Flor de Zacunha E ali ele luta Mas com outro comandante Já Januário Correia A Revolução Federalista Se baseou Muito mais Nos interesses De poder Dos coronéis De época Basicamente é isso Nós não podemos dizer Que a Revolução Federalista Foi um marco Que Levasse A Um desfecho Que satisfazesse A União Nacional Por isso ela foi Combatida E foi derrotada A Revolução Federalista Sempre se Contrapôs Aos interesses Da Da Política Econômica E federal Que Realmente Sobretachava Muito Os nossos Produtos Dos regionais E eles E os produtores De épocas Que eram Muito rebeldes A impostos Se posicionavam E havia Um confronto Das lideranças Regionais Com as lideranças Nacionais Como é que foi Essa tomada A cidade Então Foi um ataque Anunciado O que faz os maragatos Comandos de Rafael Cabedo Ali Eles montam Duas trincheiras Uma ali Na rua dos Andradas E outra na Rivadávia Correia E os republicanos Que eram uma tropa De cavalaria Fazem cargas de lança Sobre essas trincheiras Num primeiro momento Os maragatos Conseguem repelir A parte de tiro Digamos assim Os republicanos Que retornam Depois Numa segunda carga Com mais empenho ainda Eles fazem uma carga Primeiro Quem estava Na rua dos Andradas Leva o derrubador Os maragatos Que estavam ali Que fogem Retornam Fazem uma outra carga Aos que estavam Na Rivadávia Correia Entrecheirado E dessa forma Os republicanos Com João Francisco No comando ali Retomam o comando Da cidade Tem uma observação Conta no livro ali Que a população De Riveira Toda ela foi Para o Cerro do Marco E daí eles assistiram Toda a briga Que durou cerca De três horas Então foram três horas Foi a retomada Novamente Dos republicanos Que depois Seriam os picar A pausa na revolução Retomam de novo O comando Aqui da cidade Então essa região Da fronteira Por ser uma fronteira Seca aqui Em todas as revoluções A farropina Não foi tanto Mas em 93 E em 23 Os revolucionários Usavam muita fronteira Que quando lhe faltava Que quando lhe faltava logística Quando os cavalos Cansavam Digamos assim Quando a munição Escasseava Eles iam Para o lado do uruguaio Que muitas vezes O governo Fazia listas grossas Com nossos revolucionários E lá eles Recuperavam o fôlego Eles trocavam De montaria Compravam mais munição Se alimentavam melhor Roupas Tudo E voltavam Para o lado brasileiro Para seguir Na sua revolta Seja na Federalista A farropilha Ou na D23 Livramento no seu passado Como a gente viu Teve muita importância Histórica Nas revoluções A própria fundação De livramento Foi uma tropa Que passou por aqui Indo combater Que montou um acampamento Como base De Oríde Santana Então estrategicamente A nossa fronteira Aquela foi muito importante Muitos vultos Tanto na história Como eu falei ali João Francisco Rafael Cabeda Flores da Cunha E outros nomes Revolucionários Que deram sangue Que lutaram Que tinham um ideal Que nos orgulhem hoje Independente do seu ideal Ser correto ou não Mas tinha uma meta Tinha um objetivo E lutaram por isso Nós temos Desde a Sra. Farroupilha A mulher vive duas situações Na revolução Aquela que fica na estância Ou fica no posto Ou fica em casa Que cuida da plantação Cuida do gado E aquela mulher Que acompanha as tropas Na retaguarda Às vezes Num apoio ali Como enfermeira Ou outras situações Mas sempre no apoio E aqui em 23 Aqui nós temos Aqui na revolução Nós O soldado Clarim Que a sua esposa Chamada Zeferina Ela o acompanha Na revolução E em alguns momentos Lá era tão intenso O combate E estava todo mundo Empregado Que às vezes o comandante Lançava a mão das mulheres E ela foi uma delas Que às vezes Ela pegava água Para levar até a trincheira Às vezes pegava munição Para repor até a trincheira E assim ela se destacava Muitas vezes nos livros Não é missionada Não é citada A participação da mulher Muitas vezes Se destaca Muita figura do homem Mas nessa retaguarda E dando esse apoio Essa logística toda Fundamental Imagina o cara Ficando na trincheira Sem munição ali E atacado Só sobra a daga Livramento vai surgir Na volta da igreja matriz E a construção Da prefeitura Ela tem um papel Fundamental O palácio Moisés Viana Ele iniciou A iniciativa Para a construção dele Ela partiu De 1908 E através de empréstimos O palácio foi construído É bem interessante Pontuar Que esse palácio Ele foi construído Com material Oriundo Do Uruguai Muita coisa Veio de Montevidéu Então o palácio Ele foi construído Para abrigar O executivo Do município E ele teve Uma edificação Construída Basicamente Com coramento Feito num frontão curvo Com sótão E um campanário Então ele é um palácio Extremamente bonito E é tombado Pelo patrimônio Do município A estação De Santana do Livramento Ela vai surgir Em 1910 Com uma ligação Uma ponta de ramal Para o Cacequi Os uruguaios Já tinham A sua própria estação A gente já usava A estação De Riveira Inclusive As guerras travadas Aqui Muitas armas Vieram através Da estação De Riveira E é interessante Saber Que a partir do momento Que é inaugurada A estação Férrea De Livramento A gente vai ter Duas bitolas Então a gente vai ter A bitola uruguaia E a bitola brasileira E isso fez com que Os trens uruguaios Pudessem entrar aqui E fazer essa Relação comercial E é importante saber E é importante saber Também em relação A nossa estação Que em 1912 Foi inaugurado Um trem internacional Um trem de luxo Que podia ligar São Paulo e Rio de Janeiro A Montevidéu Então por aqui Passaram várias pessoas Importantes Querendo fazer Essa travessia Essa travessia Tão longa Saia um trem De São Paulo Vinha até A nossa fronteira E de lá Seguia Montevidéu E a Buenos Aires Até 1871 Era Só a comercialização De gado Era que realmente Imperava aqui Em 1881 Começou a mudar A genética Do gado Para corte Começou a vir As charqueadas A carne de alta qualidade Que nós produzíamos aqui Era de um estanceiro Que veio de São Gabriel Cujo pai era militar lá E ele casou com uma índia E ele se chama Augusto Pereira de Carvalho Que é o nosso parque Augusto Pereira de Carvalho Foi os primeiros gados De corte Que nós tivemos De qualidade Com o Harry Forvindo da Inglaterra E tudo mais Foi aí que o livramento Começou a se industrializar Com a fabricação De velas Com a fabricação De sabão E aí Perdurou até os anos 1920 e poucos Quando Entra o frigorífico Árvore em jogo Comprando Adquirindo Da charqueada Das charqueadas aqui De São Paulo Na década e 40 Do século XX Tinha dois Dois Municípios Com progresso Lá em cima Um Chamava-se Porto Alegre O segundo Santana de Livramento Em 1917 O Armour Vem para Livramento Uma empresa Que chegou Em épocas De safra A gerar Cinco mil Empregos Santana de Livramento Teve um poder Muito Expressivo Na comercialização Da lã Depois veio O Lanifício Albornoz A cooperativa De carnes A cooperativa De lãs O comércio De livramento Fortíssimo A gente diz Que tem cidades Que tem uma indústria Outras Cidades Se diz Que a indústria Tem uma cidade De certa maneira Era assim Que era a maior indústria A mais importante Mesmo que funcionasse Só quatro meses No ano Os meses de safra Nos outros meses Eles tinham crédito Todo mundo sabia Que o Armour Era uma firma Forte Então Davam crédito Para as pessoas Para comprarem Era a maior firma Aí já não era mais Só aqui de Santana Era a maior firma Da região Recebiam Gado De Quaraí Recebiam Toda Aqui a fronteira E do Uruguai Então o livramento Teve a pecuária Sempre como Um grande Com base Com base Da sua economia Então o frigorífico Armour vai ser um divisor De águas Quando vai ser construído Aqui esse frigorífico Com parte da Inglaterra Com parte dos Estados Unidos A gente vai ter então Um novo momento Da história do livramento Um momento Onde a gente Teve muito Avanço econômico O frigorífico Armour Ele vai ser importante Justamente Porque ele vai utilizar Da linha férrea Para poder levar Os seus produtos Até Montifidel Então muita gente Lembra do Armour Com saudosismo É um momento Bem importante Da história do livramento E que marcou a época O ápice econômico De Santana do Livramento Ele foi No início Do século XX Quando veio O ferrocarril Se estendeu Até o Armour O ferrocarril Uruguai Se estendeu Até o Armour Para levar A produção De carne nossa Para exportação Para os Estados Unidos E Europa E depois Chega A nossa Ferrocarril Em 1910 Aqui em Santana do Livramento Também Levando Essa produção Que era enorme Chegava a matar 5 mil animais Por dia A Santana do Livramento Tinha uma Se baseou No seu desenvolvimento Inclusive De saneamento Foi o Swiss O que pavimentou Que pavimentou A rua dos Andradas Foi o Swiss T-Armor Que de uma maneira indireta Proviu recursos Para que foi feita A primeira estação De tratamento De água Em Santana do Livramento Naquela época Naquela época Os banheiros Nas casas Não eram dentro De casa Eram fora De casa Porque era considerado Antigênico Então Como vocês podem ver O processo De civilização Também Estava Entrando Em questão Aqui em Santana do Livramento Água encanada E isso Consolida A poder A força Do Ármor Tanto que eles Nessa década de 30 Eles emprestam dinheiro Para a prefeitura Para asfaltar A rua dos Andradas Que era de Paralelepip Esse aí E a rua A Riva Davi Correia Eles que pagaram Foi um empréstimo Para a prefeitura Feito em dólar O negócio Do Ármor Foi feito Em 1917 Mas o mundo Ainda estava Dentro de uma guerra mundial Não é? Que é a primeira guerra mundial Então eles custaram um pouco O frigorífico em si Veio da Argentina E ficou pronto Uns dois anos depois Mas eles seguiram fazendo Charque Para manter A organização Depois da primeira guerra mundial Que eles ficaram Muito, muito ricos Que eles levaram Comida para as tropas americanas Na Europa Eles vêm para a América do Sul Principalmente Primeiramente para a Argentina Depois eles avançam Compram firmas inglesas No Uruguai também E depois eles compram Rio Grande E aqui em Santana Porque aqui já tinha Um estabelecimento Que era A charqueada Ou saladeiro Também chamada saladeiro Que atuava Que atuava aqui Nesta região Um uruguaio O Dom Pedro Irigojen Que por isso aqui O Solar Hoje se chama Dom Pedro Em homenagem a ele Que foi o grande Empreendedor Que trouxe a industrialização Para a fronteira Quando a gente Pensa em fronteira Não podemos nunca Falar só Santana Porque grande parte Do gado Que era vendido Para o saladeiro Até porque ele era uruguaio Vinha de riveira E arredores Isso continuou Depois que o Armour Comprou Mas antes disso O saladeiro Chegou a ser A décima sexta Grande empresa Do Brasil Eles além De charque Eles vendiam velas Com a gordura Da coisa Eles vendiam couro Eles foram O Dom Pedro Foi um grande Empreendedor Mas ele tinha Certeza Que o frigorífico Ia suplantar A charqueada E que o saladeiro Ia tender a desaparecer Então ele vendeu Para essas firmas Americanas O frigorífico Daqui Aqui foi o Armour O Wilson Começou Mas não Não chegou a funcionar Aqui Eles tiveram Em Rosário Também Tiveram em Rio Grande E em Pelotas Eles tentaram Comprar Chegaram a comprar O Estado Comprou O governo do Estado Comprou Uma charqueada Que queria fazer A charcada Do Estado Mas não conseguiu Competir Com a exportação O Armour Ele exportava A sua mercadoria Em Montevidéu Por isso que Os trens Vinham até aqui Até aquele portão Ali do Armour E Então a mercadoria Já ia direta Para Montevidéu O Armour Não era uma firma Isolada E não foi Não se localizou Em Santana De graça Porque ele já estava Instalado em Montevidéu Em Uruguai Tinha várias Indústrias Como aqui Coisa Vários E aqui Não veio Para Santana Ele veio Para um lugar Que tinha Trem Para Montevidéu E que estava Ligado Facilmente Aos outros Empreendimentos Em 1892 Veio o ferrocarril De Ribeira Em 1910 Veio a nossa Estação Ferroviária E aí deslanchou Porque o comércio De carne Naquele momento Naquela época Tendo em vista Primeira Guerra Mundial Começou a usar A demanda Fantástica Que nós tínhamos De produção De carne Aqui De alta Qualidade Livramento Viveu Períodos De glória E foi Uma das cidades Mais ricas Do estado Do Rio Grande do Sul Lá Nos anos 30 40 50 60 Até os anos 70 O auge Foi a segunda Guerra Mundial 39 A 45 Esse foi o auge Até porque Eles tinham Uma Para trabalhar Grandes empresas Tinha que ser aprovado Pelo governo federal Então Eles tinham Aqui no sul Que coisa Tem em São Paulo Também frigorífico Eles tinham Ninguém mais podia ter frigorífico Tá Então Depois de 45 Cai a ditadura Do Getúlio É que vão poder ter Outros frigoríficos E aí Os Estancheiros Vão fazer Todo o Rio Grande Passa de ter 5 frigoríficos Para ter 40 50 Frigoríficos Dos Estancheiros Das cooperativas Porque aqui Não tinha competição Nem Santana Com Rosário Nem Santana Com Pelotas Nem Santana Com Rio Grande Era aqui Era o preço Que o Armo Fazia Mas a partir de 45 Começa A queda E na Argentina Nós vamos ver O apogeu Do Perón Então o Perón Era líder Trabalhista E a Evita E a Evita Era uma líder Também Importantíssima E que abria As grandes empresas Mandava abrirem Para o povo Entrar e tirar Tudo Assim De laticínios De carne Que ela achava Que havia Uma dívida Social Das empresas Com o povo O Armo Ficou Grande Demais Uma estrutura Cara E as outras Trabalhavam Com muito Menos Matavam Gado Digamos Muito menos Aqui se matava Mil Dois mil Cabeças De gado Por dia O fechamento Do frigorífico Se dá Em função De diversos Fatores O frigorífico Hoje tem Uma planta Que não Se modernizou Então mesmo Com todos Os esforços Para que O frigorífico Se mantivesse Aberto Ele tinha Uma planta Que já Não era Mais viável Então em função Disso E em função De várias Dívidas Aquele espaço Acabou fechando E com ele Acabou Uma parte Bem importante Do setor Econômico Que se desenvolvia Que era o setor Industrial O armor Ele foi importante Não só Pela questão Econômica Mas também Pela questão De Muitas Casas Foram construídas Naquela região Casas De lata Então O armor Ele tem Uma importância Histórica E cultural Muito grande Para a nossa cidade Na Argentina Eles tiveram Primeiro Brigaram com Evita Com Perón Fizeram uma revolução Tiraram Perón Só que quatro anos Depois Tem eleição Vieram os peronistas De novo Então aí Nesse momento Cinquenta e oito É que eles saem daqui Vendem as coisas aqui Vendem inclusive O clube Do armor Para um grupo De pessoas Da cidade E Acontece Saem da Argentina Saem do Uruguai Todos eles É mais ou menos A mesma época Cinquenta e oito O auge É a segunda guerra mundial De trinta e nove A quarenta e cinco Quatro mil empregos Diretos Manhã, tarde e noite Eles trabalhavam Santana se tornou Uma cidade Muito povoada Muito rica Por isso que o Banco do Brasil Abriu A filial aqui A zero Trinta e cinco Do Brasil Eu acho que um terço Um quarto da população Das duas cidades Tinha ligação com o ar E esse era o grande medo Porque era uma Uma grande população Que recebia bem Porque eles recebiam Só quatro meses Mas viviam bem E vinham de campanha Vinham de outras cidades Para trabalhar aqui Senão não viriam Então foi muito triste Muito sério Uma coisa assim Que abalou muito Principalmente Por não ter outra Firma que pudesse comprar Que pudesse continuar O armor foi importantíssimo Para a cidade Foi um dos fatores Mais importantes A nossa ligação Com o Ribeira E a proximidade Com o Ribeira Também foi Importantíssimo Para a identidade De Santana E a identidade De Ribeira também Mas por que Que nasceu O tradicionalismo No Rio Grande do Sul Quem foi O precursor Do tradicionalismo No Rio Grande do Sul Luiz Carlos Dávila Paixão Cortes Aí ele lá De traje preto Lá em cima Por que? Porque na década De 40 Do século XX O estrangeirismo Estava entrando No Rio Grande do Sul O gaúcho O gaúcho Sempre foi Muito baguado Mas hoje Hoje tem que ter Aculturado Então era Falava de gringo E de gringo E de gringo E estava tomando conta Na nossa cidade Foi aí Foi aí Que Paixão Cortes Do Colégio Júlio Castilho Começaram a se Se juntar A cada coisa Toda Houve um Um festival Em Montevidéu De folclore E foi o Paixão Cortes E mais seis Colegas Representando O Rio Grande do Sul Pelo Colégio Júlio Castilho Chegou lá E levou Mas levou Um assarabango Dos uruguaios Folclore Guitarra Canto Tudo São Terra E eles Ficaram Não levavam nada Não sabiam nada E eles trouxeram Ele pericô nacional De Montevidéu Para Porto Alegre E ali Começou A história Desse homem Que morreu com 91 anos Paixão Cortes João Carlos Dávila Paixão Cortes Um dos principais Nomes Na criação Do movimento Tradicionalista Gaúcho Nasceu Efetivamente Aqui em Santana Do Livramento No dia 12 De julho De 1927 Às três horas Da manhã Ali Na rua Uruguai Número 1378 Esquina Com a Rivadavia Correia E até hoje Essa casa Também existe E o Paixão Morou ali Até os 12 anos De idade Até 1939 Quando então O pai dele Foi transferido Para a cidade De Uruguaiana E aí eles Eles foram embora Para a Uruguaiana E posteriormente Para Porto Alegre Em 1945 46 Quando o Paixão Cortes Tinha 18 anos de idade 19 anos de idade Ele voltou A residir em Santana Como funcionário Da cooperativa De Lans Ele era Na verdade Ele era funcionário Da Secretaria Estadual De Agricultura E veio a Livramento E trabalhava aqui Nas cooperativas De Lans Na nossa cidade E aqui ele ficou Dos 18 Até os 19 anos E aí aos 20 Ele retorna Para Porto Alegre Quando vai dar início Ao grande movimento De 1947 Ao movimento tradicionalista Mas o curioso É que quando ele Voltou a residir Em Livramento Lá em 1946 1947 Ele fundou Um bloco Carnavalesco E folclórico Chamado Os Amigos da Onça E passou a fazer Um programa De auditório Na Rádio Internacional De Rivera Porque a Rádio Internacional De Rivera Foi inaugurada Em 1940 E a primeira rádio Onde o Paixão Cortes Debutou Começou a sua atividade Como radialista Foi na Rádio Internacional De Rivera Fazia um programa De folclore Ele mais Dois ou três Rapazes E o Paixão Cortes É um dos vultos Uma das figuras Mais importantes Que nasceu Aqui em Santana Do Livramento A primeira A manifestação gaúcha Foi No Clube Caxeirado Em 1905 Um estrangeiro Criou Um núcleo De gaúcho A cavalo Pinchado Fez um churrasco Na estância dela E desfilar Na rua Dos entradas Cem pessoas E depois sim Depois nasceu Em 1955 Fronteira Aberta Em 1956 O estância Da tradição Dos oficiais Da brigada Depois em 1974 Veio o Negri Do Pastoreio E assim sucessivamente Veio outro Veio outro Veio outro Em 1959 60 Já tinha Uma base De 44 45 CTGs Santana do Livramento Desfilou Uma 4500 Cavaleiro Dava gosto De se ver O gaúcho Da campanha Desfilando 20 minutos Trabalhava Em campanha Vinha De 8 10 12 Léguas A cavalo Com um cavalo De tiro Para desfilar 20 minutos Na rua Dos Andradas E voltava Feliz da vida Porque queira-vos ou não O gaúcho Não é melhor Nem pior É diferente É diferente mesmo E esse Rio Grande Foi conquistado Na base do sangue Da lança Da faca Da carga Sempre derivado Pelo amigo Irmão Cavalo Poeminha Aqui me tens de regresso E suplicando e te peço A minha nova inscrição Voltei Para rever Os amigos Que um dia Eu deixei O Nelson Gonçalves Que nas décadas de 50 e 60 Foi eleito O melhor cantor do Brasil Efetivamente nasceu aqui Em Santana Em Santana do Livramento No dia 25 de junho De 1919 Os seus pais Eram naturais De Portugal O seu Manuel Gonçalves E a dona Libânia Eles vieram de Portugal Para o Brasil Em 1902 Com destino Ao Rio de Janeiro E em 1918 Eles decidiram Tentar a sorte Aqui nesta região De fronteira E vieram para Santana do Livramento O casal O seu Manuel E a dona Libânia Eles já tinham um filho Chamado Quincas E quando chegaram Em Santana do Livramento A dona Libânia Estava grávida E eles Trabalhavam Com a venda De tecidos Vendiam roupas Eram mascates Vendiam roupas De casa em casa De porta em porta E além disso O seu Manuel Era músico Ele tocava Violino E tocava violão E ao chegarem Em Santana do Livramento Se hospedaram Numa antiga pensão Que existia Ali na rua Silveira Martins Esquina com a rua Vasco Alves Cuja casa Até hoje Existe Naquela casa Também morava Um ferreiro Espanhol E ali Uma das peças Foi ocupada Pelos pais Do Nelson Gonçalves E aí o Nelson Acabou nascendo Aqui em Santana Eu tenho inclusive A cópia Da Certidão De nascimento Do Nelson Gonçalves A qual traz Todos os detalhes Acerca do seu Nascimento Eles devem ter Ficado aqui Em livramento Tem um autor Marco Aurélio Barroso Que escreveu o livro Com a biografia Do Nelson Onde ele Conta que Com seis anos De idade O Nelson Já estava morando Em São Paulo No bairro Do Brás E o outro Escritor Este gaúcho Cristiano Bastos Do jornal do comércio Jornalista E pesquisador Que escreveu Um livro Rei da boemia Ele também Diz que o Nelson Deve ter morado Em Santana Até os cinco Seis anos De idade E há uma outra Informação De que ele Pode ter saído Daqui Em 1921 Eles foram embora Com o Nelson Tendo dois Anos de idade E ele foi registrado Com o nome De Antônio Gonçalves O nome De batismo Dele É Antônio Gonçalves Em 1940 Uma senhora Professora De piano Em São Paulo Gostando muito Da voz dele E dando Instruções Para ele Melhorar a voz Resolveu Sugerir No sentido De que ele Adotasse o nome De Nelson Por ser mais Artístico Mais sonoro Então realmente Isso muito Nos orgulha E o Nelson Gonçalves Veio a Santana Do Livramento Em duas oportunidades Em 1974 Com a equipe Do programa Fantástico Da Rede Globo O programa Fantástico Foi inaugurado Em 1973 E em 1974 O Fantástico Veio a Livramento Com o Nelson Gonçalves E fizeram Uma belíssima Filmagem Diretamente Da casa Onde ele nasceu E que eu volto E que eu volto A afirmar Essa casa Até hoje Existe Aqui em Santana Do Livramento Ali na rua Silveira Martins Esquina Com a Vasco Alves E o Nelson E o Nelson Cantou dentro Da casa E o Fantástico Filmou Foi muito bonita Essa reportagem Onde ele dizia Eu nasci aqui Nesta casa Em Santana Do Livramento E aí começa a cantar Algumas de suas canções Isso em 1974 Em 1978 Ele voltou A Santana Do Livramento Para o descerramento De uma placa De bronze E que graças a Deus Essa placa Ainda está na casa Ali Uma homenagem Da Câmara Municipal De Vereadores E naquela placa Tem os dizeres Nesta casa Nasceu Nelson Gonçalves A voz de ouro Do Brasil Homenagem Do povo Santanense Através Da Câmara Municipal De Vereadores Isso Em 1978 E aí Naquela oportunidade Foi homenageado Pela Câmara De Vereadores E recebeu Um presente A réplica Uma miniatura Do obelisco Do Parque Internacional E que Até existem Filmagens Em que ele mostra Esse obelisco Que ele ganhou Aqui na fronteira E à noite Isso em agosto De 1978 Ele cantou Três músicas No ginásio Guanabara Apenas três músicas Acompanhado pelo conjunto Leblon 70 E pelo consagrado E saudoso Violonista Professor José Ávila Foram as duas oportunidades Em que O cantor Nelson Gonçalves Esteve aqui Na sua terra natal Santana do Livramento Houve uma época Em que ele teve Uma mágoa Com Santana Do Livramento E isso é verdade E um dos motivos É de ele Nunca ter sido Contratado Oficialmente Para um show Em Santana Do Livramento E de que no aniversário Do centenário De Santana Do primeiro centenário De Santana Ele teria sido Contratado Para vir fazer um show Aqui no aniversário Da cidade E na última hora Ele teria sido Preterido E teriam Contratado O cantor Ivon Cury Essa é uma informação Que o historiador Ivo Cagiani Também não conseguiu Confirmar Em toda a pesquisa Que o historiador Cagiani fez E foi o meu Grande mestre E tudo que eu procurei Também não é Essa informação De que o Ivon Cury Tenha vindo Em livramento Por ocasião Do centenário Em 1957 E que isso Teria também Maguado Nelson Gonçalves Não há provas De que isso Tenha sido Verdade Você sabe Que livramento Foi amaldiçoado Por um padre As pragas Do padre Cordeiro A maldição Do padre Cordeiro O historiador Ivo Cagiani Ele sempre Me falou Que o padre Cordeiro Passou por Santana do Livramento Realmente O nome dele Era João Cordeiro Da Silva Padre João Cordeiro Da Silva Era natural Da cidade De Taquari Aqui no Rio Grande do Sul E veio E veio Logo após ter sido Ordenado A primeira missão A primeira paróquia Do padre Cordeiro Foi a igreja Matriz De Santana Em 1909 Padre Muito corajoso Um padre De um sermão Muito forte Padre Cordeiro E existia em Santana Do Livramento Um movimento Anticlerical Também muito forte E durante um De seus sermões Na missa Da igreja Matriz O padre Cordeiro Denunciou Teria denunciado Um crime Ocorrido Aqui em Santana Do Livramento Um fato Grave Que teria ocorrido Aqui em Santana Do Livramento Fato este Que Foi abafado Segundo o padre Cordeiro Durante uma missa Ele fez Essa denúncia Esse chamamento E essa Essa manifestação Do padre Cordeiro Provocou A cólera A ira De alguns Setores Na época Aqui em Santana Do Livramento E as pessoas Atingidas Pelo comentário Do padre Cordeiro Não contentes Com isso E tomados Pelo desejo De vingança Mandaram Contrataram Algumas pessoas E essas pessoas Foram Na igreja Matriz Esperaram Terminar A missa E quando Viram Que o padre Cordeiro Estava a sós E isso Aconteceu Na segunda Nave Da igreja É na antiga Igrejinha Antiga Igrejinha Antiga Igreja Matriz Que depois Foi demolida Em 1917 No altar À esquerda Quem entra E ali Essa turba Essas pessoas Pegaram o padre Cordeiro No final De uma missa E o espancaram Quase até a morte E deixaram Ele Porque achavam Isso está No livro Do Do Irmão Livro Cajeno Na história De Santana Deixaram Porque achavam Que tinham Matado O padre Mas aí Depois Vieram Levaram Ele Foi levado Para o Atendimento Médico Na Santa Casa Que recém Estava iniciando As suas atividades Nosso hospital Também Foi tratado Se recuperou O padre Cordeiro Se recuperou E conta Essa história Oral Porque aí Nós não temos Documentos O historiador Ivo Cajeno Sempre fez questão De ressaltar isso De que não há Provas escritas Desse fato Mas sim Oral De que na saída Quando ele foi Embora de livramento Na saída De Santana Ele mandou Parar o automóvel E aí Então Ele se dirigindo A Santana Do livramento Ele rogou As pragas Santana Do livramento Eu te amaldiçou Em nome Do pai Do filho E do espírito Santo A partir De hoje E doravante Tu darás Um passo Para frente E dois Passos Para trás Essa foi A maldição Dele Essa É a história Do padre Cordeiro Padre João Cordeiro Da Silva E que inspirou O livro Do escritor Santanense Arlindo Coitinho As pragas Do padre Do padre Cordeiro 1961 Santana Do livramento Foi palco De uma Tragédia De uma Cena De sangue Terrível Que enlutou A cidade Enlutou O estado E de certa Forma O Brasil Quando Um ex-prefeito Mata O prefeito Em exercício O prefeito Que tinha Assumido A prefeitura Que tinha Ganho A eleição Esse Trágico Acontecimento Aconteceu Lá no ano De 1961 Envolvendo O ex-prefeito Francisco Reverbel De Araújo Góes Carinhosamente Conhecido Por todos Como Pancho Góes Que foi Um prefeito Muito competente Um prefeito Um tocador De obras Que foi prefeito De Santana Do Livramento A partir De 1956 Até 1960 Eleito Pelo voto Um prefeito Muito estimado Muito amado Em Santana Do Livramento Dá nome A uma das Principais Ruas De Santana Após Ele ter Cumprido Seu mandato O seu Sucessor Foi o Prefeito Camilo Alves Gisler Carinhosamente Conhecido Pelo povo Carinhosamente Conhecido Pelo povo Santanense Como o prefeito Camilinho Camilo Alves Gisler O seu pai Seu Gastão Gisler Era proprietário Da popular Casa Castro Alina Rivadavia Correia Em frente A cooperativa Delas E o prefeito Camilinho Também foi Um prefeito E um homem Extremamente amado Pelo povo Santanense Um homem muito humano Muito querido Pela população Santanense E esse Trágico Acontecimento Teve lugar No antigo Largo Do Internacional Hoje largo Doutor Hugo Lino Andrade Naquele trecho Ali Naquela rua Ali As ruas Contam a sua história E ali Em 1961 O ex-prefeito Pancho Góes Acabou encostando A sua caminhoneta Junto ao jipe Onde estava O então prefeito Camilinho Acompanhado Por seu motorista E o O doutor Pancho Góes Gritou Isso é pra ti Camilo Pá E feriu Mortalmente O então prefeito De Santana Do Livramento Camilo Alves Que estava Acompanhado Pelo seu motorista O seu Davi Torres Morre seu Davizinho E esse relato Me foi feito Pelo próprio Seu Davi Pouco antes de morrer Estava velhinho já Me contou esse fato Seu Davi Rapidamente Se dirigiu Até a antiga Sandu Na rua 13 de maio Entre a rua Vasco Alves E a rua Manduca Rodrigues E o prefeito Camilo Já chegou sem vida Vejam os senhores Passaram-se os anos E a rua A avenida Francisco Reverbel De Araújo Góes Em homenagem Ao doutor Pancho Góes Grande prefeito De Santana Do Livramento Acaba se encontrando Se irmanando Num cruzamento Com a rua Camilo Alves Gisler Lá no bairro Ármora Ali em frente Praticamente em frente Do colégio Cirino Luiz de Azevedo Parece algo De conotação espiritual Os dois se encontram Parece que se abraçam Pancho Góes E Camilo Alves Gisler Avenida Francisco Reverbel De Araújo Góes Com a avenida Camilo Alves Gisler E como se não bastasse Senhores Na galeria De fotos De retratos Dos ex-prefeitos De Santana Do Livramento Francisco Reverbel De Araújo Góes Está Ao lado De Camilo Alves Gisler Livramento Teve uma era De ouro Livramento Teve três times De futebol Aqui Com grandes conquistas A gente tem O estádio Do 14 de julho A gente tem O estádio Do Grêmio Santanense A gente tem O time Fluminense A gente tem O time Armor Então o livramento Teve Naquele momento Da era De ouro Com certeza Uma situação Que nós Hoje não temos Nós tínhamos Também Um lanifício Albornoz Que empregava Diversas pessoas Nós tínhamos A cervejaria Gazapina Que era uma Cervejaria De interior Mas muito Fortalecida Fabricava Que fabricava Guaraná Diversos tipos De cerveja De cerveja Então essa fase De ouro Com o frigorífico E ela guarda Muitas lembranças Santana do livramento Com os seus Cinemas Com os seus restaurantes A sua vida A sua vida noturna Intensa Além de toda a beleza Dos seus bares Dos seus restaurantes Seus cinemas Seus clubes sociais Com toda a sua pujança Toda a felicidade Da sociedade De Santana Aqui também Fervilhou Sobremaneira O esporte O esporte Clube 14 de julho Considerado O terceiro time Mais antigo Do Brasil Fundado em 1902 Tivemos o Grêmio Santanense Que foi campeão Estadual Em 1937 Tivemos o Armor Futebol Clube Apoiado Fundado Com toda a estrutura Fornecida Pelo frigorífico Armor E tivemos O Fluminense Futebol Clube O famoso Derrubador De campeões Que derrubou O esporte Clube Internacional Aqui em Santana Do Livramento Lá no início Dos anos 50 Quando o Internacional Tinha um dos melhores Times do Brasil E era chamado De o rolo compressor Passava por cima De todo mundo Veio aqui E perdeu Para o Fluminense Numa partida Memorável E a partir daí O Fluminense Ganhou O nome Carinhoso De O derrubador De campeões O Grêmio Santanense Teve um jogador Que era Detentor Do futebol Arte O centroavante Cacaio Tanto que uma vez O Grêmio Santanense Vendeu Acabou vendendo Cacaio Para o Internacional De Porto Alegre E o Santos Com o Pelé Veio enfrentar O Internacional Em Porto Alegre E o Internacional Aplicou 3 a 1 No Santos Cacaio Fez 3 gols E no outro dia A manchete Dos jornais Era O povo Foi ver Pelé E viu Cacaio Era um jogador Maravilhoso Aqui Santana Do Livramento 1814 Teve um goleiro Ímpar O popular Pantera E que o Vasco da Gama Uma vez veio comprar O passe dele Veio buscá-lo E o Pantera Para não ir Porque era apaixonado Por Livramento Embora ele fosse natural De carazinho O Pantera Tinha vindo para cá Para não ir com o Vasco Para o Rio de Janeiro Ele foi para um boteco E se impedou Quando a diretoria Os representantes do Vasco Foram buscá-lo Ele estava completamente Embriagado Então Eu recordo Daquelas Enquetes Que a querida E velha Radiocultura Realizava No Largo Do Internacional Sábado à tarde Domingo de manhã Nos Grequas Inesquecíveis O maior clássico Dessa cidade Grêmio Santanense 14 de julho Quem é que ganha Com prêmios Já na época A Rádio Cultura Fazendo essa enquete Direto ali Do Parque Internacional Na frente Do Cinema Internacional Na frente Do Café Tupinambá Realmente O futebol Em Santana Do Livramento Viveu Momentos Inesquecíveis Ela tem uma história Muito ligada A essa interação Com o Uruguai Os Uruguaios Fazem parte Da nossa trajetória Livramento Livramento é uma cidade Que nasceu Para ser binacional As cidades foram Se encontrando Livramento e Ribeira Foram se encontrando E cada vez mais Essa mistura De raças Fez com que Nascesse o nosso povo Conterismo Aqui Nós sempre tivemos Muito Amizade Assim Muito E sempre Quem nos ajudou Foi Ribeira E se Ribeira Precisasse Alguma coisa Quem ajudava Era de Santana Começa Santana A se organizar Vocês devem olhar Santana e Ribeira Tem uma praça Na praça Tem uma igreja Tem a prefeitura Então É o princípio Todo Da organização Das cidades Todas Espanholas E portuguesas O estilo filipino O Parque Internacional Foi o último Tratado De limites Que o Brasil Fez Foi em 1851 Quando Se decidiu Realmente A linha Divisória Porque Naquele tempo Antes do Parque Internacional As pessoas Construíam casas Uruguai Riverenses Construíam do lado Brasileiro E brasileiros Construíam do lado Uruguai Porque não existia Um limite Existia Uma área Territorial Que é diferente Que eram as Cochilhas Cochilhas de Santana Que é O Cerro do Caqueiro Que era no Cerro do Marcor Mas não existia A linha Delimitada Como tinha que ser Então Nesse acordo Resolveram Que as águas Que corriam Para o sul Seria Na divisa Que realmente Iria fazer fronteira Nas águas Que corriam para o sul Seriam Do lado Uruguai Nas águas Que corriam Para o norte Seriam Para o lado Brasileiro No início do século XX Livramento Tinha uma Uma formação Voltada ao centro Da nossa cidade A partir do momento Que o comércio Foi se expandindo Aí sim A gente tem A questão Do areal Então a gente vai ter A dermacação Das nossas fronteiras Através Dessa linha Imaginária Esse divisor De águas E a partir Daí a gente vai ter A construção De um imenso Espaço Vazio Que era utilizado Pelas carretas Tínhamos jogos De tênis Tínhamos circo Naquela região Ali E a partir Da década de 40 Surge então Essa necessidade De construir algo Que simbolize A união Das duas cidades E aí então É construído Com a ajuda Dos uruguaios O Parque Internacional Então o Parque Internacional Ele vai nascer Simbolicamente Num momento Muito difícil Da história mundial Em plena Segunda Guerra Mundial Vai nascer Um parque Que é a união De dois países E para resolver Esse problema Que era a questão Desse areal Que ficava agora Já no centro Da cidade E que não tinha Uma serventia E a partir daí Surgiu a necessidade De criar Um parque Que simbolizasse Então a união Dos dois países E esse parque Ele nasceu Então Nesse momento Para Construir a união Dos dois povos Então ele é Um parque projetado Em três planos Ele no primeiro plano A gente encontra O obelisco Ele tem aquele Formato triangular E a base dele É formada Então por vários elos Os 33 elos Que é o símbolo Da maçonaria O grau máximo Dos maçons Depois a gente tem Os dois relógios Simbolizando Os dois horários Dos povos A gente tem No segundo plano Do parque A água Que é o símbolo Da igualdade Foi inaugurado Então em 25 de agosto De 1953 A fonte E no último plano A gente tem A mãe Que é o simbolismo Da fraternidade Então é importante Saber que O parque Guarda muito Simbolismo É a liberdade É a igualdade É a fraternidade É um simbolismo Máximo E que a maçonaria Tem muito a ver Com o parque internacional A estátua da mãe Ela foi inaugurada Posteriormente Na década de 60 Se transformou Nessa comunidade Tão amorosa Que todos nós conhecemos Eu sou Antônio Alberto Rigue Diretor Do Rigue Supermercados Nossa entidade Foi fundada Em 8 de março De 1891 Devido A restrição Que havia Por parte do Fiscal Geral de Rendas Do município Mas Para satisfazer Então As necessidades Dos comerciantes Empresários Nessa época Foi criada Assim Para acertar Assim No No tempo Ocorreu Três anos Após a libertação Da escravatura E dois anos Após a proclamação Da república Só Para situar A importância Dessa época Que a nossa cidade Estou dando O governamento Vivenciado Após A fundação Teve uma adesão Muito importante De todos Os empresários Mas Nós não tínhamos Um local Nesta época Para fazer as reuniões As reuniões Então eram Realizadas No clube comercial Mas Durante Este período Dessemos A segunda guerra mundial De 1939 A 1945 E o O nosso Empresário Destacado No município Aqui O doutor José Vário Por nós Mesmo Com as dificuldades Da época Ele tinha um sonho Que era Construir A sede Própria Da entidade E isso Começou Em 1947 Terminando Em 30 De janeiro De 1954 Hoje Nós desfrutamos Dessa sede Maravilhosa Num ponto Mais valorizado Na esquina Mais valorizada Da cidade E gerando Aqui Uma renda E uma sustentação Para a nossa Identidade Com as locações Que nós obtivemos Atualmente Nós somos Muito otimistas Quanto ao desenvolvimento Da nossa cidade Nossa querida Santana Tivemos Perdas De reparáveis Como o fechamento Nas filhos de arma Do ranifício Tomás Albornoz Nas cooperativas De rã Carnes E agrícola Entre outras Grandes Empresas Do comércio Local Mas hoje A cidade Ela está voltada Mais Ao desenvolvimento Turístico Considerando A nossa Irmã Viveira Que tem Os free shops Tem o Cassino Nós vivemos Em uma região De fronteira Onde também Estamos desenvolvendo Hoje As vinícolas Isso também O próprio Trem Hoje Que vai Vai trazer Esse turismo Se deslocando Então da aviação Perto Até Panteiro Com visita A Penícol Almadém Isso tudo Vai proporcionar Como já acontece Um desenvolvimento Do risco E é o que nós Estamos contando Aqui Nós temos Uma rede Oterreira Muito boa Gastronomia Então nós Esperamos Que a cidade Se volte Para isso E que nós Teremos Esse desenvolvimento Cada vez Mais acentuado Meu nome é Carlos Tomaz Ávila Albornoz Eu sou Advogado Sou produtor rural O meu tio Julio Vares Albornoz Em 1943 Assumiu A presidência Do assunto E no discurso De posse Ele surpreendeu As pessoas presentes Dizendo que Tinha um sonho Que era de Fazer um edifício Que seria a sede Da Associação Comercial Industrial Que na época Não sei se Se chamava Associação Comercial Industrial Então ele surpreendeu E a partir daí Mesmo com as dificuldades Impostas pela guerra Passou a ser tratado O assunto E a construção Que se não me engano Começou em 1947 Se fará tempo Que eu ainda não tinha nascido Mas é Lá em 1947 Começou a construção E a inauguração Cedeu em janeiro De 1954 A empresa que construiu Foi de um arquiteto De Porto Alegre Que foi contratado Para essa finalidade Se chamava O sobrenome dele Era Brandt Brandt foi quem fez O projeto E a obra Em torno Ele já tinha pouca coisa Quase tudo Veio depois Da construção Do edifício Que foi um Vamos dizer Um ponto De desenvolvimento Para a própria Região Aqui da Central Nossa Hoje Porque hoje A gente olha E tudo é Parece que tudo É uma coisa só Mas foi se fazendo Aos poucos Eu sei Acho que nessa época Também O livramento Tênis Clube Começou E era ir no Parque Internacional As quadras de tênis Eram no Parque Internacional A perspectiva Do município A partir de agora Eu acredito Que seja boa Está se desenvolvendo Muito a parte de oliva De vinhos Já começam Nozes também A parte eólica Também Está tendo Um impulso grande E eu vejo Que há possibilidade De desenvolvimento Desde logo Que eu vejo Com muito Os bons olhos Que a Sil Está envolvida Em tudo isso Porque a Sil Conseguiu Extrapolar A simples Representação Classista Passou a ter Grande importância Na vida comunitária Tudo que é bom E importante Para o livramento Embora não tenha Ligação direta Com o comércio E indústria A Sil Tem participado De forma decisiva E o apoio da Sil É muito importante Para que se continue Nessa linha de ação Meu nome é Carlos Roberto Beis Fervenza Eu sou engenheiro civil Empresário E atualmente Exerço a função De presidente da ação Comercial e industrial Do livramento Nós estamos trabalhando fortemente Em tornar Santana do Livramento Um polo econômico De desenvolvimento Esse é o nosso objetivo Esse é o objetivo fundamental Da ação comercial Apoiando empresários Apoiando Os poderes Constituídos Sempre em prol Desse desenvolvimento Que tanto nós precisamos O livramento tem condições Sim E cada vez mais De sermos Um polo econômico Como sempre A gente precisa Primeiro arrumar a casa E nós temos feito Um trabalho de conservação E melhorias Digamos Em larga escala Do nosso prédio Em todas as áreas De conservação do prédio E de atualização Do prédio Para os novos tempos E temos feito isso E estamos em fase De conclusão Desse trabalho Um trabalho árduo Também com Um esforço financeiro Muito grande Da entidade Mas estamos Estamos sendo bem sucedidos E isso é fundamental Como a apresentação Também Do empresariado local Para que nós possamos Fazer com que Esse tão Esperado desenvolvimento Aconteça Baseado principalmente Em que nós temos Uma indústria Chave Para o nosso crescimento Que chama-se a indústria Do turismo Nós temos Nós temos Uma vocação natural Para o turismo E estamos hoje Justamente Conversando com as lideranças Que essa é uma segunda Ponto Prioritário Da ação comercial É conversando Com as lideranças Municipais Como um todo Todas Os poderes constituídos E as lideranças Como um todo Para que possamos Convergir Para pontos Prioritários Para a alavancagem Do nosso crescimento Tornar a nossa cidade Uma cidade Agradável Uma cidade Hospitaleira E que E que faça com que O turista Aporte aqui E que venha E que volte Na verdade Nós somos hoje O segundo Destino turístico Do estado Rio do Sul E nós queremos Que as pessoas Fiquem mais aqui Que as pessoas Estejam mais aqui Por isso também Pensamos E ação comercial Nessa Esforço Nessa União de esforços Estamos trabalhando Também Junto a Riveira Entendemos Que somente Pensando Este nosso Nossa Legião Como uma Fronteira É que nós vamos Ter a atração Das pessoas A atração Do turista E vamos valorizar Mais o que nós Temos de natural Que é fundamental Para essa atração De pessoas No nosso município Nós estamos tentando Também Sensibilizar O empresariado Em geral Do nosso município Para que ele Para que ele Comprenda E para que ele Viva A união Para que ele Entenda a cooperação Como uma forma De nós Desenvolvermos a cidade Essa força Que vem da união Ela faz com que O desenvolvimento aconteça Porque aí não é uma pessoa Não é a prefeita Sozinha Fazendo Um esforço De alavancagem Do desenvolvimento Mas sim Todos nós Todos nós Então isso é fundamental Inclusive usando Usando a fronteira Usando Rever o poder Do Uruguai No Mercosul Estamos usando Todas as ferramentas À nossa disposição Para poder fazer Essa alavancagem Do desenvolvimento Aconteça E que o empresariado Se sensibilize Como um todo Isso é um grande desafio Então meu nome é Luiz Pablo Fernandes Costeg Sou natural De Santana do Livramento Sou Diretor Das empresas Augusto Leonel Fernandes E meu cargo No CDL Ele é de vice-presidente O CDL Na verdade É uma Associação É uma entidade De extrema importância Nosso objetivo Hoje É alimentar Cada vez mais Informações O nosso setor Tanto industrial Como comercial E de serviços Também de Santana do Livramento Hoje A gente Conquistou Um momento Muito bacana Para a entidade Que foi A união Das entidades Onde CDL E a Associação Comercial Hoje trabalham juntas Porque Nosso objetivo É afinar Cada vez mais As informações Para passar Cada vez mais Informações De qualidade Para os nossos Associados Que vai repercutir No futuro Certamente No melhor desenvolvimento Da cidade Eu acho que A nossa perspectiva Hoje Ela é muito positiva Em função até Dessa própria união Que eu acho Que é o centro De tudo Eu acho que Onde tem união Tem fortalecimento Então através Desse fortalecimento A gente certamente Vai estar Cada vez mais Atualizado Em informações Que venham Atender as demandas Todas aquelas demandas Do nosso comércio Meu nome é Paulo Armando Carval Labarte Sou santanense Sou bancário Aposentado Ex-diretor Regional do Bradesco Entre vários projetos Eu destaco A campanha Da efetivização E economicidade Das lâmpadas De LED Eu acho que Uma das grandes ações Que a CIL fez Na cidade Houve a troca De 130 lâmpadas LED Pelas antigas lâmpadas De sódio Isso possibilitou Uma economicidade De 85% E as antigas lâmpadas De sódio Foram recolocadas Nos bairros Quer dizer A cidade Aumentou Em muito A luminosidade Inclusive nos bairros Tanto a CIL Como o CDL Tem iniciativas diversas Tanto no apoio Como a promotora De eventos locais Entre outros Eu ainda cito Um dos últimos Que fizemos Foi Natal Da Alegria E teve grande repercussão E grande sucesso Além disso O Festival Internacional Da Enogastronomia Como um dos mantenedores E da logística E da elaboração de projetos Que hoje Se consolidou Com um dos grandes eventos Enogastronômicos Não só do Estado Mas do próprio país É um dos Também A de Sacara Feisul Que é tradicionalmente Feita antes do Natal Que proporciona As pequenas E médias empresas Do município Se fazerem presentes Levando seus produtos Levando a sua expertise Santão Delivramento Nas timbas Na época Já foi citado aqui As grandes indústrias A indústria da carne A indústria da lã Etcetera e tal Que no longo do tempo A economia mudando Etcetera e tal Mas o comércio Era muito forte A indústria Era muito forte E até hoje A nossa A nossa pecuária A nossa agricultura E depois outros Segmentos econômicos Que vieram a se somar Eu vejo com muito otimismo O crescimento Delivramento Nós falamos no passado Nós falamos no presente E no futuro No presente A vitivinicultura A olivicultura A soja O arroz Os bons ventos Da energia eólica Temos que ressaltar Principalmente também A nossa elevada técnica Da genética bovina Na genética ovina Nós somos hoje A capital nacional Da ovelha E muito importante Para a cidade É a cidade símbolo De integração Com os países Do México-Sul Eu vejo assim Que as entidades Seguem Tanto o CDL Como o ASIL Seguem firmes Desafiando o tempo Na certeza De um futuro Muito promissor Para a cidade Nosso presente Hoje a gente deslumbra Com expectativa boa Semeando para um futuro bom Com geração de empregos O lado ruim É que a gente é muito longe Dos centros O que dificulta os fretes Se torna difícil Indústrias Empregos para a região Mas temos o turismo Aos poucos encaminhando Andando E por que não A gente não juntar Esse lado da revolução Com o turismo Contar essa história Quem sabe Temos um outro Futuro para o livramento Que ajuda a evoluir A nossa cidade E a nossa Santa Ana do livramento Nossa Santa Ana Nosso parabéns Nosso fraterno abarço E que acabem as revoluções Por aí Que agora vem a prosperidade Para o nosso povo Com certeza Muito merecedor Mas a gente tem que vislumbrar O futuro muito melhor O futuro ligado ao comércio O futuro ligado ao turismo Livramento Ela tem um forte potencial turístico E é nesses setores Que o livramento tem que se alavancar Eu como santanense Torço muito pela minha cidade E acredito fielmente Que a nossa cidade Tem muito, muito A se desenvolver Nós precisamos de muita união E em todos os aspectos Inclusive com o Ribeira E com o Uruguai Que são nossos amigos de sempre Que estão sempre aqui E que nós temos que ter também Essa perspectiva sempre Do desenvolvimento de Santa Ana E de Ribeira Se possível juntos O que eu espero para Santa Ana do Livramento Nos próximos 200 anos É que não esqueçam Das nossas crianças Elas é que vão carregar Os nossos valores O nosso DNA A nossa cultura Nós aqui em Santa Ana do Livramento Precisamos nos voltar ao passado A nossa história Levar essa história Para nossas crianças Porque um povo que conta Sua história Ele se torna universal Esse povo santanense Trabalhador Um povo hospitaleiro Um povo sonhador Com a chegada Das universidades Aqui em Santa Ana do Livramento Tenho certeza Que isso vai dar Uma decisiva contribuição Para o desenvolvimento Da cidade Tenho certeza Que Santa Ana do Livramento Vai se reencontrar Muito em breve Com o seu progresso Com a sua prosperidade E o povo santanense Voltará a ser Um povo feliz Um povo alegre O que eu desejo Para os próximos 200 anos Da nossa Santa Ana E sinceramente Eu espero que não leve 200 anos Eu desejo seriedade Eu desejo desenvolvimento E eu desejo sobretudo Algo que eu falo Há bastante tempo Eu desejo que Santa Ana Se conheça Conhecimento é a palavra Na medida em que nós nos conhecemos Nós conseguimos avaliar melhor As propostas Nós conseguimos trabalhar Melhor os nossos pontos fracos Os nossos pontos fortes E a partir daí Tornar a nossa cidade Mais sábia Das suas decisões Sejam elas quais forem Então Eu desejo Para além daquele tradicional E trivial de sempre Eu desejo Conhecimento Que Santa Ana E a população santanense Conheça a sua Santa Ana Conheça as suas realidades Pontos fortes E pontos fracos E a partir daí A gente consiga Tornar ela Sim Uma cidade desenvolvida Sobre vários aspectos Vocês que são mais jovens Eu estou com 93 anos Devo ter só 30, 40 anos Tá Mas vocês vão contar Meu filho Meu neto Minha neta Tá O A tia O vô Tá Assistiu Santana do Livramento Foi assim 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 Houve uma camperiada Houve um desfile Houve isto Houve aquilo Tá Porque aí está A coisa chamada Tradição Santana do Livramento Meu chão Ninguém te amará Nem mais Nem menos que eu 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 Nem menos que eu